Salve galera, estamos aqui voltando mais uma vez para esse jogo tão esperado, último jogo da noite, melhor time do mundo contra a Carpe Gaming, aonde faca valendo, vamos ver como é que eles se saem, lembrando aqui o melhor time do mundo é o time do tão conhecido Silvio Santos do CS, quero apresentar as equipes aqui, Pedrinho da Malsa, Silvio Santos do CS, Cauê, Pimposo, Traíra e o Gustavo Pesce, fazendo o melhor time do mundo, e o Carpe vem com o Felgord Slayer, Bob Felgord, Flyer Curvish, Curvish, isso aí Archen, pode comentar, Eu sou o comentarista da noite, e é o Round Faga, então não tem muita coisa a comentar, só que o Carpe Gaming acabou ganhando o Round Faga, provavelmente eles vão escolher para o lado CT, né, que é o lado mais favorável para começar na Mirage. Bom, isso aí, vamos ao jogo, vamos ver agora o melhor time do mundo, vai começar de TR, vamos ver o que eles trazem aqui nesse pistol, que ainda não começou, né, É, que as equipes precisam da, aquele Head, né? É, talvez eles dêem uma conversada sobre o que fazer no Round do Peso, provavelmente, alguma coisa do tipo, já que o normal é tu tentar ganhar o Round de Faga para conseguir cair no lado favorável lá do CT, né, Então, se tu não consegue, tu tem esse tempo aí do Arm-Up para pensar em alguma tática, não precisa utilizar muito tempo. Olha, isso aí, gente, quando a gente vai ver, todo mundo se esfaqueando aqui, e... Até agora aqui, a terceira partida aqui, a gente vai trazendo essa liga amadora da Games Academy, Vamos ver aqui o que realmente esses times aí vão trazer para a gente, né, o... O Silvio é bastante hilário aí, né, a gente sempre, sempre é legal dar uma olhada na live dele, e realmente, o cara é um ícone, meu, você também não acha engraçado, acha? Claro, cara, sempre achando, né, Silvio Santos CS, é a voz, né, cara, é a voz que faz a magia. É isso aí, é a voz que faz a magia aí, ele que imita muito bem o Silvio, e realmente, é isso aí que vai acontecer, a gente vai começar novamente aqui a narração. E agora, vai valer mesmo, melhor time do mundo versus Carpe Gaming, valendo, pela liga amadora da Games Academy, versão março 2016, saindo de TR. O time da MTDM, Pedrinho, Silvio Santos, Kawai, Pimposo Traíra, Gustavo Peça, enquanto o Carpe vem com o Felgord, Curf, Flyerslayer e o Bob. Aqui, a gente já vê aqui um avanço, no meio, do Felgord, ele vai tentando caçar alguém, que tava por ali, mas fez o recurso, bem na hora aqui. O Gustavo Peça e Paz, que eles vão investir mesmo pelo lado aqui, do tapete, né, ou acha? É, a gente pode ver que eles têm também a smoke que eles estão usando nesse exato momento, e vão fazer as duas flashs pra entrar, se ele conseguir, ah, achei que ele ia fazer a flash tabeladinha ali, mas tudo bem. E agora o Felgord vai ter que se virar, aqui, o pessoal já, tudo caiu pelo lado da van, já vai rolando o Plank, ele consegue matar o Silvio Santos, e na faca ele vai tentar, leva o segundo também. Que lance aqui do Felgord, que continua vivo, ele já finaliza o Traíra, que vai cair só agora, e os CTs ainda vão ter a vantagem que a bomba não foi plantada, mas o Kawai conseguiu finalizar o Flyer 2x2. Mas, aqui, pelo forte, o Kawai consegue avistar o Slayer, mas traz de volta, e a gente viu até uma lambida aqui no primeiro round já, Archer. É, cara, mas, antes de tanto, não sei se foi bem uma decisão muito sábia, né, ter feito aquela lambida ali, mas tudo bem, não foi por causa disso que eles perderam o round não, foi por causa disso que na hora de dar o retake no bomb mesmo, os CTs não souberam muito bem como trabalhar, né. Pelo menos agora o Felgord vai estar com os trechos caídos, por causa da lambida que ele deu, e vai poder fazer, se ele quiser, um comprado já no próximo round, né. Agora o Traíra já veio, avista alguém aqui, mas aqui, no meio, rola um avanço forte por parte da Kaipe, mas acaba caindo pro Pedrinho, o Pedrinho faz a eliminação, enquanto no Bomb Site aqui, o Traíra também já faz o avanço, sobrando apenas o Bob que conseguiu pegar o Vital, parece que comeu o básico aí, mas em seguida cai pro Kawai, levando o segundo round, o MTDM, Archer. Um round bem, meio que rápido, né, da parte do MTDM, não teve muita coisa que ver, os CTs acabaram caindo muito rápido, né, não tinha muito bem o que fazer também, poucos deles tinham forçado, acho que tinha sido três players somente, então, novamente, cara, não, de novo não, outra vez eu vou falar aquilo, segundo round, galera, não tenho por que não forçar, tá, vocês vão poder comprar de normal no quarto round. E vai rolar o avanço aqui, por parte da tarde, mas foi pego aqui, fazendo a smoke o Traíra, mas o time inteiro já fez o serviço agora, sobrando um Flyer, o Flyer, aqui quase virou no churrasco, pelo menos cai aquela pokebola pra capturar ele do Pedrinho, e o round vai pro MTDM rapidíssimo, terceiro round. É, dois rounds bem rápido por parte do MTDM, que os CTs acabaram caindo rápido por não comprar, né, mas tudo bem, acontece, né, tem player que não aprende, mas ainda assim, é liga amadora, né, galera, a gente vai ver bastante time assim, sem tanta tática no início. Eu achei meio estranho não ter nenhum AWP ainda, por causa que o PhilGuard poderia ter dropado uma AWP pra algum player do time deles, mas tudo bem. Parece que não foi mesmo essa opção, aqui do meio a gente vai vendo o Slayer, marcando aqui o avanço, os TRs pelo meio, o Gustavo Pesce já vê a vista ali, o Traíra pulando agora, tentando ganhar a informação, o Slayer agora vai recuando e o Cauê dá ali, de cima do tapete, ou o Imperial, como diz o meu amigo De Boni, vai tentando pescar alguém que tá aqui no Nip, enquanto o Silvio Santos é do CS, cumprido demais pra mim falar, o Silvio, ele tá marcando aqui a parte do L. Olha aqui, ainda segurando o Curfio, segurando aqui a parte do Moscow Five, enquanto os TRs fazem o domínio aqui no meio, já ganha a ligação, vão entrar aqui, e o Cauê conseguiu a pescada, deixando ali em muitos apuros, enquanto agora, e que bala do Pedrinho, o Pedrinho só abriu o Pixel, deixando o Bob agora sozinho contra quatro, e o Bob, não sei se era boa ideia ele tentar agora, hein, Archer? É, o certo agora você veio pra se esconder, mas não num lugar tão óbvio quanto ali ou nesse cantinho aí, o bom seria se ele conseguisse ir pra um site da B e se esconder lá, portanto ele vai optar por um lugar mais óbvio, onde basicamente todas as terras olham na hora que que tentam sair da A, inclusive o Pedrinho tá bem perto dele, e eu acho que ele vai tentar olhar, hein. Olha, isso aí, o Bob tá marcando aqui ainda, saindo, o Silvio, o Silvio vai passando, batido por ele, traíra, conseguira, finaliza ele, e o round vai pro MTDM, mais uma vez, 4x0, eu acho. É, o CS era uma boa dominada ali do meio, basicamente tendo todo o controle necessário pro mapa, né, porque se tu tem o controle do mapa da Mirage, tu pode fazer o que tu quiser, tu pode dar um split, indo pro B, indo pra A, fazer alguma coisa do tipo, então os CTs vão ter que começar a tentar dominar mais essa área. E, nossa, a gente tá vendo os TRs indo todo mundo pra área da B, enquanto todos os CTs foram pela A. Não sei, o stack país que deu, é, deu ruim aqui pro stack da parte da Carpe Game, porém, eles poderiam continuar investindo, assim, cercando eles por trás, né, eu acho, acho que seria uma boa, né. A partir do momento que eles já avançaram e viram que não tem nenhum TR pela parte da A, eu não sei porque eles ainda tão por lá, tá ligado, eles já poderiam ter dado toda a volta e ter avançado na B com essas perda dos TRs, mas não é o caso, né, eles ainda tão rodando na A, não sei por quê. Isso aí tá rodando na A, enquanto o pessoal do MTDM já faz o avanço aqui. Do lado da B, cai aquela molotovia, acho que essa molotovia foi deles mesmo, né. Errou ali a molotovia. Quem foi fazer aqui a avan? E o Gustavo Pézio vai tentando achar alguém pelo tapete, vem vindo gente também, vai vindo gente pelo mercado. E agora o Bob vai ficar difícil pra eles, então apenas num round eco. E agora o Kawaii Pimpos conseguiu pescar o Slayer. Mas tá difícil ainda, o pessoal não consegue sair do mercado, vai acabando o tempo, ninguém tem defuse, e parece que eles só vão tentar tirar algumas armas agora, né. É, e que é basicamente o certo, né. Eu gostaria que eles nem se enluchassem assim como acabou de fazer o Bob, se eles ficassem segurando as posições pra não deixar os TES tentarem escapar, né. Por exemplo, poderia ter um player ainda no L, né, os dois no mercado e dois pela parte da B. E aí acabou caindo somente o CT que tava aqui na entrada do mercado, o resto conseguiu sobreviver, MTD M5 a 0, até agora não deu pra Carpe Game. Sem falar que é do lado TR da Merejo, né, então eles estão no lado menos favorável, então eles estão muito bem. Sem falar que a economia deles tem 3 players basicamente com 10k, então eles vão poder comprar durante muitos rounds ainda, enquanto os CTs, se perder esse round, outra vez eles vão voltar pra um erro ou pra um quasi-buy. E agora o Slayer da ligação conseguiu finalizar no trailer que passou igual um avião ali pelo meio, não prestou atenção direito ali na ligação e acabou sendo derrubado, deixando o Carpe Game agora com uma feliz vantagem de 5x4. Agora o Cauê pimposo vai tentando abrir aqui pelo lado do Imperial, como diz o meu amigo do Bidoni e o Felgord vai segurando aqui o Sanduíche, mas até agora tem muita movimentação no round. A bomba vem arrumando no sentido caverna, né. E parece que é aqui mesmo que vai ser a execução. Agora o Slayer deu de cara com o Gustavo que tava muito cego, ele volta pra dar o repique, mas acaba caindo pro Gustavo. E o Gustavo conseguiu a eliminação, vai abrindo o bombsite, mas aqui pelo Sanduíche tem o CT, o Felgord muito bem preso posicionado, pegou mais um, fechando agora apenas o Cauê. E é eliminado pelo Bob, onde Carpe Game enfim se acertaram, eu acho. É, eles, é que basicamente o que aconteceu foi o... Foi o Traíra, é, foi o Traíra que acabou rushando ali pelo meio, né, tentou fazer uma avançada rápida ali pro lado da ligação, tanto não tinha smoke nem nada no janelão, não tinha nada cobrindo e ele acabou pagando por isso, deixando desde o início do round os CTs em uma vantagem. Então tudo que eles tinham que fazer era ficar esperando que os TRs fossem entrar em algum bombe, porque eles sabiam que eles não tinham nada pra fazer, eles tinham vantagem e era só trabalhar em cima disso. E agora vem trabalhando muito forte aqui pelo meio, 3 TRs, o Traíra, o Silvio e o Gustavo tentando avistar o... E agora o Slayer conseguiu essa puxada de mina, deixando mais uma vez em vantagem a Carpe Game nesse começo de round. O Silvio aqui ainda pulando, mas não é pro Silvio, né. Ele conseguiu conectar uns bons tiros no Slayer, Slayer ficou com 6 de HP e o Cauê ainda não deu a cara aqui pelo tapete, mas toma essa HE no pé. Realmente muito boa a HE do Flyer. Vamos ver como é que vai trabalhar. Um minuto pra acabar o round. O Silvio tentando abrir alguma coisa pela caverna. O que será que ele vai fazer agora? Eu acho que ele vai fazer um molotov pra tentar pegar algum player que estaria... Ah, acabaram de fazer esse molotov pra ele fazer lá, mas tudo bem. E ele acaba entrando. Pum, uma granada na mão e agora o Slayer vai ter trabalho. O Flyer conseguiu apescar do pau. Ele deu a cara no tapete. Por último foi eliminado. Round Carpe Game... Parece que encaixou o CT deles, né. É, mais uma vez eles conseguiram aquele pick inicial, né. Se deixando em vantagem pelo resto da partida. Do round, no caso. Então eles só trabalharam direitinho. 3 players na A segurando, 2 players na B. Eles sabiam que só tinham 4 TRs e algum Bomber. Eles iam entrar aí, dependendo se a sorte fizesse do lado deles. Ou as balas, né. Eles iam conseguir levar normalmente. Agora a gente vê que os TRs vão tentar fazer alguma coisa mais tática. Tá todo mundo se posicionando pra fazer os Smokes. Então eles vão querer mudar um pouco a tática dessa vez. É, a gente vai acompanhar aqui o pixel do Traíra. Foi 1 minuto e 35 combinado. Vai cair aqui pra tirar a visão do Nito. E agora rolou aquela avançada do Felgod. Ele consegue a primeira eliminação. Por cima. Aqui a gente tem o Cauê ainda. O Pedrinho da Bala marcando ainda pela tripla. Ele foi eliminado e consegue mais uma eliminação. O Felgod vai ficando difícil aqui. A equipe do NKD consegue a puxada do Cauê. Mas ele é finalizado pelo Slayer. 3 a 5. Agora sim engatou uma sequência. É, e agora finalmente a economia do MTDM tá começando a quebrar. Eles ainda podem fazer um round forçado se quiserem nesse daí. Comprar no próximo. Mas eu acho que eles vão optar por fazer um eco puro. Que é meio... Não muito inteligente. Mas tudo bem né. Times e suas escolhas. Acho que o que aconteceu ali no ultimo round cara. É que na hora da entrada. Entrou o player com o Molotov na mão. Entrou o player tudo errado. Ainda mais a... Tem que contar que rolou um lance muito legal de team player ali. Por parte da Carpe né. É exatamente. Que houve aquela avançada e pegou o traíra né. É isso aí. Ele pegou o traíra ainda com o Molotov na mão. E isso aí acabou dando ruim. Pra MTDM. O pessoal tá falando que minha voz era mais grossa. Como assim Lec? Como assim a voz fica mais fina? Não senhor. É o seu fone. E agora por mais que seja um eco né cara. A parte dos tags eles já conseguiram pegar o... O Curve. E agora eles tem pelo menos uma capa pra tentar trabalhar em cima disso. Vamos ver o que Pedrinha arruma com essa... Com essa K. O K.O.E. vai tentando abrir. Aqui pelo meio. E é o meio que eles estão trabalhando... Até agora ele tava trabalhando legal. Mas eu... Várias vezes. Eles vêm tentando abrir o meio. Só que eles esquecem que esses montes tem uma passagem ali por cima né. Exatamente. Daí acaba complicando basicamente tudo. Mas essa trocação acabou saindo o cara aqui por parte da Carpe. 2x2. Perderam já 3 armas nesse round totalmente eco. E agora 30 segundos. Vamos ver o que o pessoal ainda da MTDM consegue arrumar. O Pedrinho poderia tentar guardar essa caça. Sem ser que não faria tanto sentido. Porque ele vai ter que ir no próximo round. Então eles vão mesmo tentar ganhar esse round. Só que o tempo tá acabando. E agora que a C4 caiu não tem muito mais o que fazer né. O Slayer já escutou aqui a avançada do Pedrinho. Ele vai deixando aquela Molotov. Pra... Intentar impedir. O Pedrinho que pisa na Molotov. E acaba caindo. E o round vai pra Carpe Game mais uma vez. Acho que... Bom... Foi... Ok. Ele já fez um avanço agora interessante. Agora há pouco. Agora parece que não foi bem essa a ideia. Já rolou aquela Smoke pra impedir a visão dos TRs. E vai rolando a execução da entrada na A mesmo. E agora vamos ver o que ele faz. O Slayer totalmente com a visão encoberta. Apenas aqui o Flyer no Nilba. Vamos ver se alguém vai checar esse Nilba aqui. O Traíder entra de costas pra ele. E é eliminado. Enquanto vai caindo o resto dos TRs também. Sobrando agora. Apenas o Cauê. Que ainda se encontra aqui perto da tripla. 3, 4, 6, 1. E agora ele é baixado pelo Kurfi. Que faz eliminação. 5x5 o Carpe Game trouxe de volta. É, parece que finalmente encaixou assim o CT deles. Ou desengatou o TR do melhor time do mundo né. Não sei exatamente o que aconteceu. Mas eu acho que foi um pouco dos dois. E agora a gente vê uma inversão total no game. Agora quem tem o controle total da economia é o Carpe Gaming. E a economia que tá quebrada é do MTDM. Eles vão poder comprar ainda round depois de round. Por causa do loss de bônus deles. Mas é bom eles começarem a tentar trabalhar alguma coisa. Se eles conseguirem pelo menos mais um ponto. Como o TR ainda. Nessa half vai ser algo muito importante pra eles. Não, você vê que tá sendo até executada né. As táticas de smoke por parte da MTDM né. A entrada né cara. A entrada deles que tá sendo meio... E essa flecha aí do Traíra também. O problema é que na hora da entrada que eles estão sendo meio fraco. Não sei se é na parte de bala ou organização mesmo. É isso aí. Enquanto aqui rolou. Tá rolando aqui bastante barulho por parte do Pedrinho. Só que a bomba mesmo tá arrumando... Pro bomb site da A. E os CTs acabaram rotacionando por ali. Já rolou aquele pezinho. O TR ainda consegue a eliminação. No Fel God e o Pedrinho ainda mais notado. Ele consegue. O Kawai conseguiu pegar o Flyer. Mas aqui o Pedrinho foi eliminado no bomb site da B. Mas os CTs acabaram caindo no conto do Vigário. O Gustavo Pesce vai na cara de por cima. Consegue a eliminação no Slayer. Deixando favorável agora pro MTDM. 3x2. O Kawai já faz aquela smoke e consegue a eliminação também. Sobrando apenas o Bob. Que agora vai segurar pra cima do Gustavo Pesce. Mas ele foi mais ligeiro. E o MTDM, enfim, faz um round, acho. É, eles trabalharam muito bem aquele fake que eles fizeram ali pro lado da B, né? E acabou que a Kart Gaming caiu direitinho na tática deles. Rotacionou os players pra B. E acabou deixando a A bem fraca. Porque até mesmo com dois players conseguiram dominar muito bem. Então é isso, cara. A parte tática eles estão organizando 100%. O que tava faltando era bala e sorte, né? Que foi o que eles conseguiram nesse round. Isso aí, ó. O Kurfi avançando aqui pelo caminho de rato. Mas infelizmente não tem ninguém nessa parte. O Slayer vai strafando. Tentando buscar alguém no meio. E não consegue achar ninguém. Vamos ver agora. Eles vêm fazendo um avanço pelo meio. Já rola aquelas Hs ali na janela. E aqui pela ligação ultraíra consegui a finalização no Slayer. Deixando em vantagem. Vamos ver aqui também o Gustavo que tá bem de cara com o Felgod. Mas ele não consegue se virar. O Felgod faz a eliminação. Sobrando apenas os players que estão aqui pelo meio agora. Eles tem que rumar pra algum bomb site agora, né Ash? Eles também não podem errar smoke do janelão que nem o Silva errou ali, né? É, não é possível, né? Tem que treinar mais aí, Silvio. O Pedrinho já conseguiu fazer o avanço aqui pro janelão. O Kurfi vem vindo agora pelo caminho de rato. Vai escutando o barulho aqui dos TRs que estão pelo meio. E agora tem o caminho livre pra ver. O Bob foi eliminado pelo Silvio. E eles vão conseguir o Bomb Plant. Vamos ver, vamos ver como é que vai trabalhar esse retake. Agora o Kurfi conseguiu pegar o pau do Cauê de costas. Mas o Flyer foi derrubado também. Agora vamos ver como é que trabalha esse retake ali pelos dois, pelo L. Vai ficar meio difícil. Tá rola que ela perde a visão totalmente do Felgod. O Kurfi faz o avanço. Ganha aqui até a parte do Edward, mas tá muito bem montado. Esse After Plant já erra o primeiro tiro de alto, mas ele cai ali na linha do Pedrinho. E também vai conseguir a segunda eliminação. Round MTDM, Archer. É, cara. Basicamente, depois daquele pique no meio que eles conseguiram e trabalharam... Depois que eles dominaram o meio, vamos falar assim. Depois que eles dominaram o meio, eles tinham as portas abertas. Eles podiam ir pra qualquer lugar que eles queriam. E eles deram sorte de ir pra um site da B, onde tinha somente um player rodando. O Civil conseguiu dar aquele HS que tirou o Bob da jogada. E acabou que ganharam o bomb completamente. Depois ainda conseguiram fazer as posições do After Plant. Que foi o que os Caster da Grinha costumam chamar de Triângulo of Doom. Que é, vamos traduzir de um jeito meio forte, um Triângulo do Inferno. Que é basicamente possível da retake. Chamado aquela cruza-mira, né? Pra todo mundo entender. Agora o Bob vai ter muito trabalho. Já começam a cair aqui as monotóveis pra impedir até o recuo dele. Mas agora o Pedrinho conseguiu pegar o inimigo e o Traída derruba ele. Desse forçado aqui por parte da Karate Games. Agora faz o avanço. O Cauê consegue derrubar. Sobrando apenas o Dybala. Urfeu Dybala é o nome da fera. E vai dar de cara pro Gustavo. O Gustavo não consegue segurar ele. Faz a eliminação deixando 2x1. A bomba não foi plantada um minuto ainda. Tem bastante tempo ainda o MTDM pra trabalhar. O Silvio vai dar aquele cover pra ele. E ele se entrega agora pro Cauê. E cai 8x5 MTDM. Asher. É... Não... Ahn... Não tem muito o que comentar a partir desse jogo, desse round aí. Pelo menos não que eu tenha visto. Não... É que eu não reparei tanto o round. Tava vendo um pouco da... Da stream aqui. Mas... Ahn... Esse retake ali na parte do CT, né? Ele conseguiu... Ahn... Conseguiu... Tirar mais... Bastante jogadores de jogada e... Foi até que um round bom. Ahn... 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 Isso aí. Enquanto ele tentava se desenrolar ali nos comentários... O Gustavo Pesco pescou o Flyer. E agora parece que a entrada vai ser mesmo por vamos sair pra... Ahn... Ele já abre... E... É pego. Foi o God que acabou caindo. Três... CTs ainda vivos. Ele tem um bastante lesionado aí que o fiel Gustavo. Agora sobrando apenas o Slayer. O Slayer não vai ter o que fazer agora. 5x1. Apenas uma USP em mãos. E o único cara com o Silvio do Silvio derruba ele em 9x5. MTDM. Achei. É... Dessa vez eu vi o round então posso comentar que... Realmente não tinha muita coisa que fazer no quarto CT, né? Eles... Olá. Ó... É isso aí. Vamos tocando aqui, né? Já que ele não falou. Ó... O Archer bugou de vez agora. Agora a gente vai tendo aqui. Avanço do Felwod aqui pela caverna. E o Traíra. Tá de costas pra ele. Só esperando. Aqui a execução da smoke muito perigosa aqui. E você não esperar aqui uma eventual avançada. E o Dybala acabou caindo. Lá pelo bomb site da B. Achei. Tá por aí? Ó... Parece que meu comentarista me abandonou de vez aqui. Agora o Gustavo Pesce vai fazendo avanço. Ele... Ele vem entrando. Pelo bomb site. E quando sai. Consegui a eliminação. Gustavo Pesce faz a pesca ali. Do Bob. Pelo meio. Sobrando apenas. 2x2. E o Cauê ainda marcando. Aqui. Com a visão encoberta totalmente. Gustavo Pesce. Não consegue... Conseguiu a eliminação. Deixando apenas o Slayer que vai cair na meia ele. E é eliminado. 10x5. É... Parece... Parece que deu uma bugada aqui no TS. E eu não tô mais conseguindo ouvir o meu amigo Archer. É isso aí. Eu... Acabei caindo aqui. Do TS. E vou tentar voltar agora. Pra ouvir os comentários do meu amigo Archer aqui. Que realmente... Vai estar fazendo falta. Vou ter que me virar sozinho. 10x5 até agora. O MTDM foi. Foi muito... Foi muito bem por parte... E TR. E agora... Vamos ver como é que ele se sai aqui. CT né. Que é a parte... Bom. O Archer tá falando comigo aqui nesse dia. Tô perdendo um pouco o foco. E vamos voltar agora. Carpe Gaming de... De TR. Agora o Felguard mais avançado aqui pela parte do tapete. O Cauê já dá cara ali. Consegue levar. Agora cai aquela bug. E segue o Cauê. O Cauê vai fazendo um recuo. E deixa aquela H.E. O Bob vai partindo pra cima dele. E... No meio da Smoke o Curve consegue a eliminação. Mas agora vai ocorrendo o Bob em frente. E o Traíra vem avançando aqui pelo tapete. Já toma bastante dano do Bob. Mas consegue se virar contra ele. E agora sobrou 2x2. Apenas o Curve ainda muito atrás. Vai ter que correr pra ajudar o seu amigo. Apenas o Traíra com... Pouquíssimo JP. Mas ele leva... Um round. Carpe Gaming faz 6. Um MTDM com... 5. Apenas o Cuidado. Um usuário entrou em seu canal. O canal muda. O usuário entrou em seu canal. O usuário foi mudado em seu canal. Agora vai. O usuário foi mudado em seu canal. Esse negócio foi mudado. O usuário foi mudado em seu canal. Apenas o Chirão. E agora a gente vai vendo a Carpe Game trabalhando Depois desse round vencido Aqui O Pistol Vamos ver se agora tem a vantagem De espremer Essa vantagem que tem o Carpe Game Ganhando o Pistol já é alguma coisa Foi o Carpe Game que ganhou o Pistol Desculpa, não estava vendo Foi, não foi? Foi Então, ganhando o Pistol já consegue uma vantagenzinha Olha o tiro que o Silver tomou Calma aí Que eu estou com esse incunção Os CTs forçaram E com essa forçada deles Eles conseguirem quebrar a economia Nossa, calma aí que eu me enrolei E agora o Curfio vai fazendo avanços pelo meio A vista dois CTs enquanto o Bob é eliminado Na entrada do Bob Saiu que já vai dando tudo Errado para a Carpe O Curfio fica aqui muito cercado E agora sobrou apenas o Flyer E vai ter muito trabalho 4x1 ele tem uma Scout em mãos ainda Vai poder acertar aqui Vai Pedalando aqui O Pedrinho Mas não dá cara ainda Agora ele deu aquela olhadinha Mas então o Varado não consegue conectar o tiro E agora parece que já deu o Carpe Game É, agora que eu consegui me ajeitar aqui Basicamente O que eles vão ter que fazer O que os TS tinham conseguido Era eles tinham ganhando o Pison Então eles iam ter vantagem econômica no jogo Portanto os CTs fizeram aquela forçada No segundo round que eu tinha falado Tantas vezes E conseguiram por causa disso Voltar no jogo Agora a gente entra num pequeno joguinho Que é Quem é que ganha dois rounds seguidos Porque o time que ganhar os dois rounds seguidos É o time que vai ter a economia controlada Durante o início desse half Então tem que ficar forçando Até que ganhe um round Tanto não é o que a Carpe Gaming vai fazer E a Carpe já vem Eu ia falar que Eu ia ter apenas A Scout e o Flyer Gastou no round passado E o Cauê consegue pescar O Curfio que deu a cara no meio Ficou bastante lesionado também o Cauê Mas é Em seguida o pescado Porque o Gustavo parece que já aparece E leva uma barita também Mas comentário de Scout Não é aquele um hit né Acho É pelo menos Não Não Para os players que estão com 100 de vida Pescarão com 30 já consegue Consegue fazer alguma coisa Pode ser Caiu também E agora Sobrando apenas o Flyer E a Bastava C4 Que não é muito indicado Para eles fazerem Agora ele vai tentar fazer um milagre Ele tem dois players Bastante lesionados O Gustavo Tanto Cauê também Estão com 30 E outro com 20 E sim Eles podem finalizar Facilmente Mas agora Ficou difícil 5x1 Um minuto ainda Para trabalhar O Pedrinho bem encostado Aqui já Na entrada da caverna Vamos ver se ele consegue Finalizar O Pedrinho vai da cara Ele vai Daquela balita Ou não né O Pedrinho continua Olhando para a parede Mas ele não conseguiu finalizar Continua só É isso aí O Scout é isso galera Nossa Mas cara Foi um par de erro Também Do player Que ia derrubar o Pedrinho Porque Ele viu que o player Estava de costas Ele deu o tiro E ainda assim Não conseguiu finalizar O player Dois de vida Meu amigo É isso aí É muita sorte Do parto do Pedrinho Também né Naquela distância Agora finalizou Com um tiro só Sem colete Foi pescado o Slayer Que tem todo aquele pulão No meio Agora o Fogod vem avançando aqui A partir do tapete Já caiu a Molotov Atrás dele E o Cyril Tá mocadinho ali Na van Vamos ver Ganhar O certo é Eles tinham que ter forçado Cara Porque o time Que ganha as duas seguidas É o que vai controlar a economia Por exemplo Como eles não forçaram Eles fizeram um eco Naquele round E fizeram um eco No round do sucessor Ou seja Dois rounds entregados Pro MTDM O que não é uma coisa muito boa Eles estão com 13 rounds Por causa disso Então eles tem que começar A ganhar a partir de agora Agora sim A gente vê uma WP Na mão do Cauê Aqui o Pedrinho Vai fazendo um avanço Bastante agressivo A partir da caverna Pessoal Tudo aqui Só olhando pra cima Esperando Se o Pedrinho soubesse disso A gente vai acompanhar A smoke Do nosso glorioso Slayer Que tá com a Com a foto do Stifler Que conhece Bom Isso aí Tanto faz Agora ele faz A smoke Já vai bloquear A passagem Aqui Mas é um pedrinho Muito mal notado Mas é derrubado Cai aquela HE também Pra derrubar o Fogode Que fez a abertura No bomb E eles vão entrando E vai conseguindo Segurar aqui o Traíra Consegue sair vivo ainda Ele faz o recurso Mas dá de cara Com o Curfell E o Curfell Ganha na trocação dele Sobrando agora Apenas 3 CTs Eles vão ter que trabalhar Se repito O Silver já toma Bastante bala Ficando com 82 HP Pelo tapete Aqui ainda Como elemento surpresa Gustavo Pass Ainda Não entregou sua posição A bomba não Foi plantada E eles vão ter que trabalhar Agora o Caio Ele errou Com o Bob E em seguida Caiu o Slayer Pro Gustavo Que tava pelo tapete Finalizado em MTDM 14 Carpe Game 6 Será que esse jogo já foi Archer? Olha cara Considerando que os TRs Ainda tem dinheiro Pra poder fazer um comprado Algo que eles vão fazer agora Porque teria que ser um comprado Bem forçado Eles vão tentar Ir pelo empate Tanto eu não acho Que vai acontecer E sobre esse último round Eu ia falar mal Dos CTs Eles ganharam round Não tenho o que falar Só foi muito bem Trabalhado o retake deles Eles deixaram só Do Spiros na A Então eles deram Uma volta muito certa Que bala do seu gol Exatamente Muito bem Ali na trocação Conseguiu E agora O Silvio Também cai Com uma garra na mão E agora Vai rolando também O Dybala Consegue pegar mais um E vai saindo muito caro O Cauê conseguindo A eliminação Do Flyer Ganhando A parte do mercado E só agora Vem rotacionando O Gustavo Estava lá pelo lado Da A 4x2 Mas mesmo assim Perigoso round Agora para MTDM E agora É só segurando A level Primeiro O Cauê Também fica Bastante lesionado E o Cauê Agora só tem a fugir Mas não é Não deu para ele O Bob Conseguiu a finalização E agora o Carp Enfim Vence o primeiro round É e dessa vez Foi um round Tipo Que eu não esperava Que eles fossem ganhar Porque eles não foram forçados Eles resolveram Que eles iam fazer um round Meio que Safe Para poder ganhar O Ganhar o sucessor Deles Com toda a economia Para poder Pelo menos Empatar o jogo Enquanto Eles conseguiram Ganhar o Ganhar o round Sem ter que fazer Muito esforço Basicamente foi tudo Por causa daquele Entry Fragger Aquela bala Que a gente viu E agora a gente vai ver E agora a gente vai ver de novo A estratégia das smokes Na parte da A Conseguiu Agora o Flyer Deu uma pinada Deu uma pinada na minha Gol TV E vocês viram Que travou tudo Será que vai cair Asher Tomara que não Não caiu Voltou O Slayer conseguiu pescar O Gustavo É isso aí Travou agora Voltou pra mim O Slayer Conseguiu a pescada Mas a bomba Tá dropada ali Perto da Firebox E o Calleiro Agora cravadinho Faz o 15º Ponto do MTDM Matchpoint Para o MTDM Asher Olha eu acho que Os caras podem estar Começando a ficar Agora um pouco frustrados Por causa que eles Foram fazer a tática Pra A E tudo bem Eles eliminaram Dois players O que poderia passar Pelas cabeças deles É Tudo bem Só mais um player Galera Eles devem ter No máximo Três pela A De tanto Tinha um player Somente na A Dois players somente na A Um pelo janelão E o outro na A E resolveram E os CTs Tinham feito Uma avançada No meio Então Logo na hora Da tática Tinha quatro 4 CTs No bombsite Da A O que acabou Fazendo Acabando com A estratégia do Carp Frustrada E a tentativa E me ensina Essa HE Aí Silvio Que isso Já jogou Aqui uma HE Totalmente Sem noção E agora o Pedrinho Fez lá Mas conseguiu A eliminação No curto E Deixando em Equalidade Agora o Gustavo Conseguiu A pescada Mas mesmo Vocês vão Tentando A entrada No bombsite Da B E agora Cai aquela HE Três A pena de HE Fica o Slayer Sobrando Traíra Que faz A eliminação Também A Z A Z Derrubada Logo em seguida GG MTDM Vence a partida Archer Ah cara Basicamente O que a MTDM Tinha Que a Carp Não tinha Era pouco Mais de habilidade Por causa Que as balas Dele Estavam Conectando Sempre E Estratégia Estava meio Que até Equilibrada Por causa Que o que A Carp Fazia Era Eles Executavam A estratégia Eles conseguiam Fazer ela Certinho Só que Na hora De entrar Dentro Da estratégia Mesmo Eles não Conseguiam Trocar Ou Ter aquela Comunicação Em equipe Para Checar os Locais Certos Então Basicamente O melhor time Do mundo Foi o melhor Hoje E vai Continuar Jogando Bom É isso Bom Eu vou deixando Aqui a minha página Do Facebook Você que gostou Deia um like Na minha página Do Archer Muito obrigado A toda a presença De você A gente acabou Com 266 Specs A gente Transmitiu Hoje Para você Três jogos Da Liga Amadora E é isso Aí Últimas Considerações Archer Antes de eu Fechar Essa stream Olha cara Seriamente Nada Só agradecer Pelo pessoal Que acompanhou A stream Principalmente Para os que Acompanharam Desde o inicio Da stream Ou seja Os três jogos A gente Está aí Desde as Oito Nove horas Então É Acabamos Ficamos Um pouco Sem voz Agora Para o final E eu também Não posso Falar muito alto Porque se Eu levar Mais uma Advertência Por barulho No prédio Acabo Enferrando Bonito Galera Já levei Duas Ó É isso Enquanto Aí O nosso Impedido De falar Alto Eu vou deixar Aqui Uma musiquinha Para vocês Depois Vou finalizar